Super Ghouls and Ghosts de Super Nintendo. Putz cara, antes de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne. E a puta que pariu a gente tinha essa desgraça em forma de jogo. Um jogo difícil pra caralho, praticamente é hit kill. Então, vamos lá, vamos ver esse iniciozinho aí do nosso amigo Arthur, né, com a princesinha. Ele é um bosta, né, porque ele tá lá com a menina, primeiro que vai dar um rolé de armadura, né, com a menina. Bom, chega a bosta de um garbo, de um demônio, foda-se, ainda leva ela. Aí que o cara, vamos lá, né, vamos lá salvar ela. Por que não salvou antes? Mas beleza, senão a gente também não tinha jogo. Então, jogo difícil pra caralho, isso aqui é uma merda, porque além de você ter que fazer o jogo inteiro, a hora que você chega no chefe lá, você tem que voltar tudo, pegar a porra de um bracelete, pra aí sim enfrentar o grande super-luta, pra tomar no cu. Seguinte, jogo foda, mega difícil, esse pulo duplo, nossa, que coisa, filha da puta que eles inventaram. Fora essa armadura aqui, não vale nada. Aí você tem como fazer, tipo, um upgrade na madura, pega uma madurinha verde, depois uma de ouro, também não vale nada, encostou nela, aí fica ali de cuequinha, dando rolê, aí matando zumbi, e a casa do caralho. Cara, isso aí é tipo, cavaleiro de zodíaco, né, cavaleiro de bronze, o cara treina pra caralho, e se fode, ganha uma armadura fudida, que não protege nada, tipo, um negócio no punho, na canela, ou ia ficar puto, cara, falando que é essa merda não, e fiz isso no cu. É igual a armadura do Arthur aí, que é uma bosta, né, se é pra nada. Vou fazer aqui um gameplay, não vou jogar esse jogo todo não, esse jogo é difícil pra caralho, tem um trauma desse jogo, porque esse jogo é o seguinte, né, pra despedir, não aluguei essa merda, aí eu lembro que eu tive que sair pra almoçar. O menino, né, tem que almoçar com o pai e com a mãe, aí foi almoçar, aí deixei a porra do videogame pausado, cara. Fui, matei a porra dos últimos bichos lá na última fase, aí você tem que voltar tudo, pra buscar a porra do bracelete, cara. Bracelete, meu caralho, olha lá, que bosta, encostou, me fudi, esses bauzinhos, às vezes, eles dão item, essas porra, aí vem esse porra, então esse mago, filho da puta lá, de cuequinha, morri. Aí, fui, porra, já me perdi aqui, mas vamos lá, aí aluguei a porra do jogo, joguei, virei o jogo, aí tem que voltar pra ele tudo de novo, aí pausei o videogame, que eu tive que sair pra almoçar com meus pais, né, domingo, moleque, não tem como você falar, não vou, não vai ao caralho, filho da puta, vai, aí fui, aí pausei a porra do videogame, fiquei lá igual retardado, sei lá quantas horas lá, duas, três horas, aí voltei pra casa, falei, não, ah, vou jogar as pergunsugas, vou terminar, nunca terminei esse jogo no console, né, mas beleza. Aí, a hora que eu ligo o videogame, falei, não, tá funcionando, quer desligar a televisão, né, que eu deixei a televisão desligada, porra, mãe, não pode tragar, né, que você fez uma treta dessa, não, vai dar merda, né, ainda mais que tem aquela história, é, videogame, estraga a televisão, estraga, estraga porra nenhuma. Aí, beleza, liguei, falei, não, tá funcionando, puta que pariu, aí, cinco minutos, acaba a luz, aí eu falei, ah, vai tomar no cu, cara, joga essa porra, não, se fudei, devolvi essa merda, depois eu buguei mais uma vez, uma, duas, não sei, nunca consegui zerar no console, difícil pra caralho, mas eu fui zerar no embulador mesmo, é, foda-se, não vou assumir que eu sou, pagar pau mesmo, mas esse jogo é foda, cara, o jogo é legal, o gameplay é legal, essa época é uma época de ouro da Capcom, a Capcom só fazia jogo foda, a Capcom comandou o Super Nintendo, né, Final Fight, não, pega essa porra dessa lança, não, eu gosto de usar essa arminha aí, que depois, quando você dá upgrade nela, pega a outra, a madura, ela vai, tipo, telegueada, e a faquinha, tipo, faquinha laser, agora a Capcom, ela teve uma época fantástica, né, hoje em dia, eu acho que ela devia revitalizar algumas franquias, essa é uma, cara, tem um Final Fight, eu acho que, deixa eu ver em cima, um Final Fight, né, jogo de briga de rua, brigar com um punk no banheiro, bom, não vem ao caso, vamos lá, esse jogo aqui, cara, é só pra nego treta, e é tudo randômico, essa porra desse zumbi, ele aparece em qualquer lugar, qualquer, é uma merda, isso, isso é uma merda, vamos lá, uma armadura que não serve pra porra nenhuma, porra nenhuma, cara, só pra fazer visual, o cara fica correndo de cueca, esse pulo duplo, então, cara, olha que coisa filho da puta, quer ver, essa parte aqui, escrota, olha lá, a água vem, comeu tudo, aí você tem que fazer, tipo, o cálculo de pulo, se você panguar no pulo, já era, cara, o cara que, os caras eram filhos da puta, né, e outra coisa, aí, ó, se você morrer, agora se você morrer, cria um checkpoint, se não, é lá, tacar do capítulo, o neguinho da reclama de bonfire, de Dark Souls, né, Dark Souls é a mãe, filho, agora, eu vou fazer gameplay disso aqui não, jogar esse jogo todo, puta que pariu, eu vou demorar a vida inteira, outro dia, eu fui pra casa do Batossai, tem mais tempo, a gente jogou pra caralho, aí a gente falou, ah, não, não, tá bom, tá bom, chega, esse jogo, ele é, ele é extremo, viu, essa época era foda, né, cara, não tinha save point, não tinha porra nenhuma, não é raça, vai do início ao fim, se der deu, se não der, se fodeu, e, olha lá, hein, tá bom, olha, ah, tu bosta, cara, as paradas são random, que as não tem um, aí você vai no balzinho lá, quer ver, aí você mata, o que que vem? um maquinho, fogo, pega essa merda não, você viu essa porra desse fogo, esse fogo é a foice, cara, outra arma bosta, nossa, achei que eu morrei, tem uma outra arma bosta também, que é um negócio esquisito, que, tipo, não sei nem explicar como é que ela é, tipo uma adaga de, tipo uma adaga sai, outra merda, olha lá, olha que curio, nossa, é um momento, né, cara, que é um momento que você, fala assim, ah, tá tudo errado, né, olha que bosta, cara, chefe, né, todo estágio tem chefe, tem um chefe de uma fase da água, e vai isso aí, tem um mapa, vai abrindo, Vou fazer um pouco da outra fase, para não falar que não jogou tanto. Tem um mapa para você ver seu trajeto até lá no final. Mas grande bosta, você chega lá no final tem que voltar e fazer tudo de novo, pegar o bracelete. Esse estágio, num arquistágio... Tipo a Death Trap, tudo aqui também é para te fuder. Não tem momento nenhum que você está confortável nesse jogo. Faquinha boa, faquinha rápida pra caralho. Dark Souls ainda tem momento que você consegue parar e respirar, aqui não tem isso não. Mas eu também sou muito ruim. Samba canção né. Esse é a coisa mais... Filho da puta fez isso cara. O ambiente em si é... Profissional cara. Simplesmente profissional. O ambiente é mais difícil do que tudo. É essa porra desses fantasmas... Olha que boa, morri porra do pau. Então galera, ficamos aqui. Super Goose em Goose. Satanás na alta, valeu. Canal Retic Gamers em breve. Mais reviews, mais dicas e afins. E gameplays afins variados de Super Nintendo e outros consoles. Caralho, valeu. Vamos continuar essa merda aqui né. Tchau. 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 Tchau.